Estamos aqui em Brasília Vamos chegar no cliente aí já Hoje dia 10 de maio de 2015 Eu enoitei meio próximo Ontem e hoje vamos aproveitar Que tem pouco trânsito aqui Pra se aproximar do cliente aí Trecho 4 Trecho 4 é aqui Faça um retorno Depois chegaremos ao destino Eu acho que é 9 até de cima Fica quieta amanhã Você não sabe se tá perdido Polícia Federal É por aqui Valeu galera Vou dar uma olhadinha no mapa ali Depois a gente se fala É por aqui nessa quadra aqui Só vou achar ele melhorzinho ali Conversa aí Um abraço